Guimarães e a sua hospitalidade mereça o vosso aplauso e que gostem de estar cá estes dias. Começaria obviamente por agradecer à Casa de Ciências, na pessoa do professor José Ferreira Gomes, que veio desassossegar-nos, desafiar-nos, um bocadinho amedrontado por sair das grandes metrópoles, de Lisboa e do Porto, onde aconteciam estes eventos, um bocadinho a pensar que passo é que nós estamos aqui a dar. Vamos ver, ele já prometeu na quarta-feira fazer o ponto da situação e dizer-se que Guimarães tem ou não tem capacidade de responder a um encontro desta natureza. Muito obrigada pelo desafio, pelo desassossego e esperamos obviamente estar à altura daquilo que a Casa de Ciências de Congresso precisa. Cumprimento também o Sr. Professor Roberto Amaral, da Fundação da União das Verdes, muito obrigada pelo seu papel que teve ao longo, enquanto reitor, enquanto professor, enquanto da Instituição de Acreditação e agora da Fundação da União das Verdes, muito obrigado pela impressão e por todos nós em Portugal. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Um agradecimento ao Sr. Formação Matisse Amento e na pessoa da Sra. Diretora Manuela Nunes, que também agarrou, foi a primeira que agarrou este desafio, a primeira que falou com o professor José Ferreira Rondos da possibilidade dele ser em Guimarães e portanto, muito obrigada por ter aceito este desafio, que não foi pequeno. Às escolas secundárias Francisco de Holanda e Martins de Amento, onde vão decorrer muitos dos workshops e também desde o primeiro momento que estiveram connosco para abraçar este encontro, também os agradecimentos financeiros. É assim que se trabalha em rede. Uma palavra só para esta questão da ciência nos currículos escolares, na educação, no cidadão do século XXI. Nós em Guimarães vamos refletindo muito isto porque as questões da educação são uma prioridade daquilo que é o nosso trabalho ao nível municipal. acreditamos que Guimarães é uma cidade com imensos selos imersidos, o selo da Unesco, da cultura, do desporto, agora da parte ambiental, mas queremos um selo que não se consegue em meia dúzia de anos, nem se consegue uma candidatura, que é o selo da melhor qualificação da nossa população. E este investimento é um investimento a muito longo prazo, é um investimento que começa nas crianças que nos chegam às escolas aos três anos e que não termina nunca porque a aprendizagem ao longo da vida e este conceito de cidades educadoras é algo que está subjacente e que tem de estar muito presente no cidadão do século XXI. O que nós sabemos hoje é obviamente algo que a muito curto passo é colocado em causa, o que significa que os novos, os cidadãos e estas nossas crianças hoje têm de saber construir e reconstruir o conhecimento ao longo da sua vida adolescente e vida adulta. A ciência é aqui vacilar neste novo conceito, nesta apropriação da reconstrução do conhecimento. O que nos ensina a fazer questões e hoje cada vez é mais importante saber colocar questões, saber perguntar, saber olhar à nossa volta, porque é isso que faz aumentar o conhecimento, é isso que nos faz desenvolver. E daí nós temos este ano, enquanto abraçamos este congresso, temos solicitado que o primeiro ciclo estivesse também presente, que a ciência não fosse algo só do segundo ciclo para cima e com grande enfoque no secundário, porque nós sabemos e os vários estudos assim nos dizem que muitas das dificuldades que os alunos têm no secundário, na área das ciências, das biologias, das físicas, das químicas, da matemática, tem a ver muitas vezes com o tardia entrada da ciência experimental no primeiro ciclo. E daí o nosso apoio e a nossa vontade e aquilo que nós temos sempre a trabalhar, nomeadamente com o nosso curto em ciência, em Quimarães, com que a ciência seja uma presença já muito, 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 muito grande no primeiro ciclo, promovendo a curiosidade, as perguntas, a experimentação, porque isso achamos que é absolutamente vazilado. Portanto, dizer e para terminar que é um gosto enorme ter esta sala cheia, apesar de alguma confusão ou de muita confusão graças nas nossas escolas, sentir da vossa parte que, apesar de todos, estão presentes no sentido da vontade de saber mais, de serem melhores profissionais e levarem mais e melhor ensino e educação para as nossas escolas. Desejo a todos, volto a agradecer aos meus companheiros de mesa e desejo a todos que sejam, efetivamente, três dias plenos, na quarta-feira, estarem cá para fazermos conto da situação. Muito obrigada. Sim? Está? Muito bom dia. Obrigado a todos pela vossa presença. Estou aqui em nome da Fundação Belmildo Azevedo. O Engenheiro Belmildo Azevedo foi uma pessoa que sempre se dedicou muito às escolas de educação e de ensino. Eu, quando fui reitor da Universidade do Porto, tive a felicidade de contar com o apoio que ele me deu. Há iniciativas que ele tomou, por exemplo, a criação da Escola de Negócios, que foi uma ideia de eu e que foi financiada por ele. E, mais recentemente, decidiu que a Fundação Belmildo Azevedo iria também dedicar-se à educação. E, portanto, eles estão em curso um conjunto de iniciativas para a organização de conferências internacionais, a organização de debates para financiamento de projetos de investigação e a criação de um observatório sobre a educação. Ao início, a Fundação Belmildo Azevedo, por intermédio desse projeto, é do UOL, decidiu estabelecer parcerias estratégicas. Uma das parcerias estratégicas é com a Casa das Ciências. A outra parceria, que está em lançamento neste momento, é com o Plano Nacional de Releitura. E, portanto, é devido ao facto da Fundação Belmildo Azevedo ter decidido apoiar a Casa das Ciências que justifica a minha presença aqui. Ao meu colega e amigo, Freire Gomes, eu gostaria de agradecer todo o trabalho que ele teve em criar a Casa das Ciências. Sem ele, isto não seria possível. E a todos vocês, eu desejo que um encontro corresponda às vossas expectativas e contribuiu de alguma maneira para melhorar a qualidade do ensino em Portugal. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas e a todos, para serem-nos profissionais corretos. E são setecentos e tal bons dias que eu queria dar a todos os que estão. Alguns ainda estão a caminho da estação até aqui, ou na vista do parque de estacionamento, ali na rua. Mas a todos os que vão gozar connosco desta experiência de três dias em Guimarães, uma palavra de boas-vindas. A doutora Arulina Nascido, vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e peça-chave de ligação entre a Casa das Ciências e esta aventura de virmos a Guimarães, o meu muito, muito obrigado por ter encorajado, avançado, apoiado, por ter feito tudo para que nos sentíssemos bem em Guimarães, ter feito tudo para que todos os participantes neste encontro tenham três dias tremendos em Guimarães. Três dias e três noites. Embora também convém a descansar um bocadinho, mas toda a noite também vai ser agradável. E pela temperatura, pelo ambiente, também à noite, vão ser três noites também muito, muito agradáveis em Guimarães para todos. Ao professor Alberto Amaral, que aqui representa a Fundação da União do Azevedo, também o meu muito obrigado. Eu dizia-lhe há bocadinho, onde poucos dias foi inaugurado um busto dele na Universidade do Porto, junto ao Papá de Ciências, que podia ter colocado aqui o busto, que já ficaríamos satisfeitos. Nós quis vir em pessoa sacrificando outros compromissos em Lisboa, e, portanto, o meu muito obrigado, pessoal, e o muito obrigado da Casa das Ciências à Fundação da União do Azevedo, que, pela parceria estratégica que foi mencionada, permite que mantenhamos um pequeno gabinete que funciona no Porto, um pequeno gabinete que é essencial para unificar toda a circulação, toda a partilha das experiências, que é o objetivo e, creio que, o sucesso da Casa das Ciências. Mas estamos aqui, como já foi dito, por culpa da senhora doutora Manoela Nunes, que está na primeira fila, muito relaxada, porque nos últimos dias não tenha feito nada. Tenha desculpa de que não precisa estar na escola, porque está na Casa das Ciências. Tenha desculpa na Casa das Ciências, porque está com os problemas na escola. E foi ela que nos lançou o desafio, o ano passado, em Lisboa, para que saísse-me, de facto, do Porto. Os encontros oscilam entre o Norte e o Sul, que saíssemos do Porto e viéssemos até Guimarães. E nós abraçamos a proposta, mas com alguma prudência, porque só há um dos altos que veio até Guimarães. E, portanto, fizemos algum trabalho de avaliação, entre colegas, muitos aqui presentes, sobre o que seria Guimarães para um encontro destes. A avaliação faz-se no último dia, mas, em termos de participação, pode fazer-se já hoje. Temos, tivemos 841 inscrições, temos 711 participações efetivas, o que ultrapassa o sucesso, já há grande, que tínhamos conseguido o ano passado em Lisboa. E, portanto, a palavra para Guimarães é que ultrapassa Lisboa, efetiva e tal, voltou a regressar a Guimarães, e que temos aqui. Mas, um emendimento deste, e eu quero dizer de uma forma muito simples, uma menção desses parceiros, não se faz sem um grande número de parcerias locais. que ajudam o pequeno gabinete de três pessoas que temos no Porto, a montar toda esta aventura. E, além da Câmara Municipal, que sempre esteve por trás de todo este plano, e agora de toda esta realidade, necessariamente, a Doutora Manuel Arnudos, porque foi ela a culpada do sucesso que aqui vamos viver nesses três dias. Espero que me dê a razão na quarta-feira, para esta apreciação prévia. Mas também, das direcções das escolas, Martins de Armento e Francisco Rolanda, que vão ser postas em grande reguliço nesses três dias, e, particularmente, no dia da manhã, porque a maioria das workshops vão funcionar nessas duas escolas, e vão encher as escolas, o que é uma alegria, mas as alegrias são sempre, também, um bocadinho complicadas. E, portanto, aos representantes dos conselhos diretivos destas duas escolas, ao Dr. Carlos Silva e à Dra. Sérgio Louro, que aqui representam os respectivos diretores dos conselhos diretivos, o meu muito, muito obrigado por nos acolherem amanhã, ou até hoje à tarde, mas principalmente amanhã, e por mobilizarem, também, todos os recursos das escolas, e, em particular, os alunos que nos ajudaram a encontrar este local, e que vos têm ajudado em todos os pequenos problemas do dia-a-dia. Depois disso, só uma palavra sobre a Casa das Ciências de Ensino. Em primeiro lugar, o nosso público, como público que responde ao nosso objetivo de melhorarmos o ensino, ou de contribuirmos de uma forma muito pequenina para a melhoria do ensino das Ciências, da Física, da Química, da Biologia, da Geologia, da Matemática, a nossa resposta inicial foi naturalmente, principalmente, no secundário. E temos ainda aqui hoje uma maioria de professores do secundário. e, obviamente, que esse será sempre o nosso público-chave por serem as pessoas que, sendo já especialistas em alguma destas disciplinas, estão com a missão devida de passar o conhecimento, a motivação, o entusiasmo da sua disciplina aos mais jovens. Mas, como a sua Dra. Adelina dizia há um bocadinho, pequenina que se torce pepino. E temos de chegar também ao primeiro ciclo e até ao pré-escolar. E, porém, temos de chegar a todo o ensino básico. E aí, obviamente, que há um desafio ainda maior, porque, compreensavelmente, os educadores de infância, os professores do primeiro ciclo, os professores do segundo ciclo, do terceiro ciclo, têm preocupações maiores em termos de pedagogia no sentido genérico, de didática específica naquelas áreas que são cruciais nessa fase da formação. E, também, pela natureza do seu percurso educativo próprio, têm uma componente, uma presença científica da linguagem, da técnica mais frágil. Mas temos de chegar e temos de entusiasmar e temos de dizer aos professores, em particular aos professores do primeiro ciclo, que ensinar ciência, motivar os alunos para a ciência ao nível ajustado, àquele nível etário, que também é a sua missão. Porque, só assim, teremos, depois, no segundo, no terceiro ciclo do secundário, e no secundário, quer, no científico humanístico, com vista à continuação de estudos, provavelmente para uma universidade ou um estudo politécnico, mas também há aqueles jovens que enveredem por vias profissionais a formação técnica básica, a formação científica, o aprender a fazer perguntas, o aprender a perguntar à natureza como é que ela é, como é que ela se pode compreender, é importante e tem de se fazer o perfil do primeiro ciclo. E, portanto, o meu enorme muito obrigado à Câmara Municipal de Guimarães e à particular da Doutora Aldina por ter compreendido e por partilhar com nós por esta preocupação e aos professores do primeiro ciclo que estão, às dezenas de professores do primeiro ciclo que estão, que são 43 inscritos do primeiro ciclo que estão, que, estou certo, vão dar bem em breve o tempo que decidiram tirar a sua rotina diária para estar aqui connosco e que nos digam no fim aquilo em que nós eventualmente tenhamos falhado, aquilo em que podemos melhorar para dar resposta a essa necessidade de chegar aos nossos jovens alunos do primeiro ciclo. Mas, para além destes encontros, a Casa das Ciências é um portal de partilha de recursos de partilha de recursos entre professores. E eu deixo aqui o desafio a todos, àqueles que já frequentam e estão aqui muitas caras conhecidas, caras porque na internet não vejo o dedo a clicar, portanto, só quando nos encontramos nos encontros é que nos reconhecemos, mas vejo muitas caras conhecidas e são essas caras conhecidas e muitas caras desconhecidas responsáveis pelas 300 mil visitas que nós recebemos no centro em cada mês. 300 mil significa mil por hora nas 10 horas úteis dos 30 dias do mês. Esse é o número de visitas que nós temos no portal. Visitas que vêm procurar informação quer seja na base de recursos educativos que ali foram depositados por vós, por professores. Nós temos a função apenas de avaliar, de procurar nós não avaliamos, nós pedimos aos pais, pedimos a outros professores para darem o seu contributo de avaliação para a melhoria desse produto que finalmente é posto, colocado disponível ao público e colocado de uma forma em que podem utilizá-lo, podem republicar, podem melhorar esses produtos e republicá-los, mas não só esses recursos educativos de uso na sala de aula como as outras componentes são Wikiciências uma enciclopédia online de termos científicos em português previamente avaliados de banco de imagens com muitas imagens com o interesse educativo que são colocadas por vós, que são depositadas por professores nós novamente pedimos outros professores para olharem e dizerem se é útil corrigirem afinarem o descritivo para que possa ser mais útil e finalmente a revista a revista de ciência alimentar que começamos a publicar já há alguns anos que começamos a produzir em papel a partir do ano passado a imprimir e que todos os participantes vão receber em vossas casas no próximo 12 meses os 4 números do próximo este número e os 3 números seguintes deste ano a revista tem a intenção de motivar de passar alguma informação mas especialmente de vos motivar a recolherem mais informação para poderem com isso além do prazer pessoal passar essa informação aos mais alunos a mais jovens nas vossas salvas de aula há ainda um outro pequeno agradecimento prévio que eu gostava de fazer que é ao projeto europeu Sera tenho aqui alguns representantes é um projeto europeu de sismologia que ofereceu seis workshops no projeto europeu há um componente de formação e os responsáveis a quem eu agradeço a Susana Custódio e o Luís Matias disseram-nos por que não fazer estas workshops juntos com o programa da Casa das Ciências fazê-los em Guimarães e temos aqui professores de Biologia e Geologia que vão ter esta oportunidade única de ter um programa muito focado muito especializado em sismologia em proteção de terramotos que vão ter beneficiado destes workshops lecionados portugueses e em alguns casos por parceiros estrangeiros portanto também aqui muito obrigado por mais esta parceria que espero seja útil para muitos professores de Biologia e Geologia vamos terminar por aqui com esta simples palavra de agradecimento e renovo o agradecimento inicial à Fundação Belmiro da Zevedra por nos permitir estar aqui por nos permitir montar este este espetáculo de prazer de três dias para todos vós à Câmara Municipal Guimarães que se sujeitou este exame vamos ver até quarta-feira que nota tem e a todos vós vieram até Guimarães e que espero tenham três dias de gozo de gozo da ciência de gozo da cidade de gozo da parceria da confraternização com outros colegas e de recarga de energias para mais ou menos trabalho muito obrigado a todos por estarem aqui connosco neste dia de dia aplausos Obrigada.